...alhando para isso. O que é? Não sei. O que é, Apoliana? Vamos deixar ele hablar. Habla, senador. Candidato a presidente e a candidata a vice não se pertence. Eu posso dizer que sou candidato a senador pelo Piauí, posso dizer que sou candidato a governador do Piauí. Isso é uma coisa que depende de mim. Essa questão nacional é uma coisa que não depende só, depende de uma situação, da população querer, de ter apoio para que possa se disputar um cargo de tamanha importância. Se eu disser para você que eu não sonho com isso, sonho. Mas não depende só de mim. Estou fazendo a minha parte. Sonha e está fazendo a parte dele. Para ser o vice do grupo da centro-direita no Brasil. Olha, o vice do escolhido de Bolsonaro. Exato, porque ele disse que essa decisão, Amadeu, em outro trecho da entrevista, vai ficar a cargo do ex-presidente. É, o Bolsonaro que vai indicar. E vai ser referendado por pesquisas também de intenção de voto, segundo o senador, mas Ciro trabalha para ser esse vice na chapa do indicado de Jair Messias Bolsonaro. Obterá êxito, Franci? Se a federação sair, sim. Porque as especulações dão conta de que esse processo da federação com os republicanos e com a União Brasil já seria também uma costura para ratificar Ciro Nogueira como candidato à vice na chapa apoiada por Jair Bolsonaro. Então, eu inclusive perguntei para ele isso, ele não me respondeu, mas eu não se comento. Mas a Paulina conseguiu aí. A Paulina aí conseguiu. Sobre a federação, o que foi que ele disse? Que com os republicanos, para depois da eleição, já está certo. Falta só decidir se a União Brasil vai entrar nessa composição ou não. Tá bom. Fala, Fala, Marta. Olha, Amadeu, o senador Ciro claramente está trabalhando para isso, né? Faz todo sentido com esse alinhamento que ele está tomando, com essas posições que ele está tomando nos últimos tempos. Desde que Bolsonaro perdeu, ele nunca abaixou a guarda, nunca flertou, digamos assim, com o outro lado, com o governo, com o presidente Lula, apesar de o progressista ter ministérios no governo, o senador Ciro, ele sempre manteve essa postura firme e coerente, né? Nesses últimos tempos, ele de fato nunca flertou com o outro lado. Então, eu acredito que realmente seja para essa projeção, para esse plano maior. Pode ser que consiga, Amadeu. Pode ser. Ciro vice, Farol. Eu disse aqui, o Amadeu me atacou, o Amadeu me criticou. O próprio Ciro Nogueira, durante uma entrevista a Raniele Veloso, lá em Brasília, tinha negado, mas agora ele disse para a Pauliana vice. E se não for vice, eu vou dizer de novo, eu sei que o Amadeu vai me criticar, mas eu vou dizer. Vai ser candidato ao senador lá por Brasília, não há movimentação dele aqui de pré-candidato à reeleição pelo Senado no Piauí. Ele pode vir a público e desmentir, mas é a melhor operação de partidor. Ele se viabiliza como vice? Bacana, não se viabiliza. O cenário, o palco eleitoral dele não é o Piauí, será Brasil. Olha só, Ciro também falou sobre o vice de Silvio. Que ele coloca, Amadeu, entre três nomes, três possibilidades. Existe um diálogo com o Jeová, que é outra grande liderança, está em terceiro lugar. É uma pessoa que tem todo o direito de colocar o seu nome para disputar um amigo. Mas o nosso candidato, pela história, pelo que ele representa, pela identidade que ele tem com a cidade, é o prefeito Silvio Mendes. Eu acho que ninguém mais gabaritado, cacifado, que o próprio Silvio para fazer essa escolha, e ver quem é melhor, que vai ajudá-lo a administrar bem a cidade de Teresina, que é o mais importante. Eu acho que é uma decisão do Silvio, né? Do Silvio com a cidade, nós temos grandes nomes. Eu acho que João Vicente, o Ismael, o próprio Jeová, que pode compor essa chapa. Então, então, Aponê. João Vicente Claudino, Ismael Silva e Jeová Alencar, segundo o senador Ciro Nogueira, estão entre essas opções. A minha apuração é que hoje o nome mais próximo é o do Ismael. O senador também disse que Silvio Mendes disputa pela União Brasil, então, naturalmente, essa vice deve ser do Progressistas, a composição do partido na chapa. A gente já sabe que Ismael vai se filiar ao Progressistas, então, acho que é o caminho já sendo costurado. Se ele está dizendo que quem vai escolher é o Silvio, e você trouxe na sexta-feira o Silvio dizendo, não, o João Vicente é candidato, o Jeová é candidato, ele sinalizou para o Ismael, não foi, não? Sinalizou para o Ismael. Eu entendi errado, Apoliana. Não. Eu entendi errado, Dari. Não, não. Eu entendi errado, França. Não, Amadeus. Eu entendi errado, Marta. Não. Puxa vida, que coisa, fiquei feliz agora. Atenção, hein? Amadeu. Meu Deus. Não, é porque eu gosto de apanhar. Apanhe. Senador Cílio Nogueira, com todo o respeito, eu acredito que até o meio do ano, o pré-candidato a prefeito de Javala e Ká aderem ao grupo de Fábio Novo. Pelo motivo muito simples. Ele fechando com o governo, ele vai ter muito...